O Rio de Janeiro está precisando de um governador que abrace realmente o Rio de Janeiro, que entenda a nossa cultura, entenda o nosso potencial de turismo, de tecnologia. Eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho, estou muito confiante nele. É um cara do bem, é um cara que está disposto a trabalhar. E é isso, vamos torcer para que tudo dê certo. Afinal de contas, a gente ama muito isso aqui e tem que fazer dar certo.